És o orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a camina, és o campo radioso sem fim, és o raio de luz entre as sombras, és a alfombra suave e fiel. És o manto azulado no espaço, és o braço que brilha ao céu. És o sonho ideal da poesia, que radia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia. És o segredo total do universo, és o berço que embala ao que nasce. És a alface da alma em vida, és legal, vai até na subida. És a vida, meu Deus, és a vida. 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 És a vida, meu Deus, és a vida.